Fala lá 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 meu povo gurizada medonha desse meu brasil cheiro Luiz Tamioso falando do LT motovlog tudo bem galera hoje teve feira de ciências na escola e o tio Lu mototaxi está indo pegar a agulha agora como eu andei dois dias já com a scooter a Yamaha N-MAC 160 vamos agora com uma moto um pouquinho maior de mototaxi né tô levando o capacete aqui no braço não é muito recomendado mas não vou tá botando em mochila ou usando aranha aranha aquela rede né de elásticos cadê a intro mané a 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 e a Bora? Sim Pode Acabou cedo, viu? É, mas acabava oito É, vamos? Acabou cedo, viu? Acabou cedo, viu? Uma PCX, uma PIS... É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fui. Vamos lá. 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 Vamos lá.